Sargento, às tuas ordens. Como é que está? Tudo bem? Posso cantar por tu? Pode, pode à vontade. Diga-me, como é que está a passar? Está a passar bem? Estou, estou a passar. Estou aqui com a minha esposa. Então, olhe, falaram-lhe de uma possibilidade também de poder voltar ao ativo, de ser chamado novamente para ajudar no combate? Sim, o chefe de Estado Nacional das Forças Armadas emitiu uma semana passada um comunicado a convidar quem estivesse na reserva, se estivesse disponível, para estar neste projeto nacional. Seria que, entretanto, com algumas cavadas meus, quer da Marinha, quer do José Eric, quer do Comissário Sérgio, que estão na mesma situação que eu e que já disseram sim, que são disponíveis para ajudar. Isto, vamos ver. O que é que vai acontecer? Depende da emoção. Eu penso que se a emoção for grande, se não conseguimos parar este projeto tão grande que é, vamos ser todos chamados. Isto é não obrigatório, não sei. O melhor de tudo é que, se não for chamado, é bom sinal. É sinal que a situação já está controlada e não precisamos de mais mães para combater, não é? E da minha parte, e se calhar de muitos portugueses, também agradecer pelo serviço que presta e por estar disponível neste momento também tão difícil. E nós cá em casa vamos tentar fazer o máximo e tentar proteger-nos ao máximo. E vocês, que são realmente os verdadeiros heróis de todo o cenário, para desejar-vos boa sorte, se assim acontecer consigo, vai correr tudo bem. Nós, geralmente, antes dos jogos e tudo mais que estimamos nos incentivar uns aos outros, é que calma, vai correr tudo bem, estamos juntos e vamos para a frente. Portanto, agora é como se fosse um jogo para si e a minha palavra para si é que vai correr tudo bem e estamos realmente juntos nesta luta. Muito obrigado por ter falado comigo e desejar-lhe agora que tudo corra bem, se fores chamado, se não fores chamado. Ah, fica convidado um dia para o campo, que haja um jogo e vamos continuar. Exatamente, assim terei todo o gosto. Farei questão de falar com todos os responsáveis da Benfica para se juntarem a nós. Muito obrigado, boa sorte, grande abraço para si. Tchau, 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 tchau.